Tá, vamos lá, o que que eu faria, tá? Eu, é uma, aí assim, é uma opinião, tá? Então não quer dizer que é o melhor caminho, depois se alguém tem, trabalha nesse ramo ou algo parecido, pode depois opinar. Eu gosto de pegar o telefone, o e-mail, o telefone da pessoa e eu coloco algumas informações que são relevantes pra mim pra eu qualificar eu falar com ela, beleza? Então, por exemplo, assim, vamos supor que pra ele seria interessante saber a data do ensaio, se é um casamento, pra ver se ele vai ter data, ou se é, não sei, eu vou dar um exemplo da agência. Pra gente, eu coloco uma informação assim, ó, quantos funcionários tem a sua empresa? Na minha landing page tem isso. Por que que tem isso? Porque se o cara é um cara sozinho, provavelmente ele não vai ter condições de investir com a agência, tá entendendo? Então não é que eu não vou gastar tempo com ele, eu vou gastar com quem é um lead mais quente, tem mais chance de converter do que depois dele. Então essa aqui é a página do Doubleberry. Quando a pessoa clica aqui, eu faria isso aqui, tá? Prometeria uma foto aqui, mostraria o trabalho dele como um todo, uma landing page de alta conversão. Essa aqui é uma página que já enviamos tráfego todo dia, daqui que vem os nossos leads. Quando eu clico aqui, coloca nome, e-mail, o telefone, você pode colocar o WhatsApp também, o site, que pra mim é importante saber, qual investimento hoje ele faz no Google. Então se ele não investe, é um lead que eu mando pra certos vendedores, se o cara investe mais, ele recebe uma ligação mais rápido, né? Obviamente. E também o tamanho que ele tem na empresa, e ele manda alguma mensagem. Então, pra mim, nesse caso, ele é menos automatizado, mas você tem mais chance de converter. Então numa conversa de WhatsApp, no telefone eu consigo fechar uma pessoa, e depois eu mando aí pro checkout. Tá? Ou até depósito bancário e tal, não sei se você trabalharia. Mas eu trabalho dessa forma. Porque eu acho o seguinte, a pessoa pagar um serviço sem falar com ninguém, principalmente fotografia, eu não sei se aqui, pelo menos na minha cidade ou no sul, a galera não tem esse costume. Você é de São Paulo? São Paulo. São Paulo eles têm esse costume de quando eu tô fotógrafo sem falar com o cara? Alguém de São Paulo pode me ajudar aí nisso aí? Muita indicação, né? Normalmente quando indicam assim, trocam uma conversa pelo WhatsApp, então realmente eu tenho que... É, mas teve conversa. Ele não é igual um produto físico ou digital que o cara, por exemplo, ele viu ali e comprou. Sim, sim. Então assim, tem que ter esse... Tem que converter numa ligação ou pelo WhatsApp, né? Ou pensar no chat online, na página. O chat online também funciona. O problema do chat online é o seguinte, é igual o WhatsApp. Tiago, eu posso colocar um botão aqui e colocar o WhatsApp? Sim. Só que o problema é que tu vai estar falando com pessoas que não são qualificadas pra comprar de você. Então vale a pena você focar em pessoas que são quentes e gastar mais tempo com elas do que falar com mil pessoas, sendo que dessas mil realmente são poucas que são boas. Tu tem que focar em atender extremamente bem quem tem mais chance de comprar de você. E aí E aí E aí Obrigado.